Vem aí o 8º Fórum Mundial da Água. O acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito humano essencial, segundo a Organização das Nações Unidas, ONU. E pela primeira vez, o Judiciário Brasileiro foi chamado à discussão. O Ministério Público não só atua na persecução criminal contra aqueles que estão devastando, por exemplo, a Amazônia, que é um projeto desenvolvido hoje que foi aqui anunciado, mas ele atua também na defesa dessas populações, dos atingidos por barragem, daqueles que não estão sendo vistos em todo o país e em todo o mundo, nessa violação permanente do direito ao meio ambiente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, são necessários por dia de 50 a 100 litros de água por pessoa para garantir as suas necessidades básicas e promover a saúde. Mas o grande desafio agora é garantir esse direito juridicamente. Atualmente, o Brasil detém 12% da água doce do planeta. A escassez da água, que é um bem finito, começa a preocupar não só o país, mas o mundo. Por isso, a presidente do Conselho Nacional do Ministério Público garante que o debate sobre a água e o seu uso está entre as prioridades no Ministério Público e defende penas mais elevadas a quem cometer crimes ambientais. Os juristas e os ambientalistas são muito importantes para mudar a frágil, e quero acentuar, a frágil situação atual. As leis que protegem os recursos hídricos são muito pouco conhecidas. E são também estabelecidas de modo a proteger basicamente a propriedade e o controle da água, não para ampliar o direito à água. O encontro desta segunda-feira no Conselho Nacional do Ministério Público é uma preparatória para o Fórum Mundial da Água, que acontece a cada três anos com o objetivo de aumentar a importância da água na agenda política mundial e promover discussões e formulação de propostas concretas para os desafios relacionados aos recursos hídricos. Será a primeira vez que o maior encontro mundial sobre água vai acontecer no Hemisfério Sul, de 18 a 23 de março de 2018, em Brasília. Existem problemas relacionados com o uso da água que nem a lei ambiental e nem a lei das águas ainda foram capazes de regulamentar. E esse é um dos assuntos que nós gostaríamos de trazer aqui para esse debate. Obrigado. Obrigado.